Música Vamos com os gols então, começando justamente pelo time do Rafael, aí ó, empate com a Lusa, 0x0, o jogo disputado lá no Canindê. Ah rapaz, os caras receberam os salários de agosto, os salários que estavam atrasados. Motivação extra, aí ó, o time já entrou motivado em campo, com grana no bolso, mas o placar, 0x0, Wagner Love mandou essa bola no travessão aí. É, mas eu vou concordar com o Rafael, um pouquinho de falta de sorte ali pra entrar. É, é verdade, ó, e o jogo terminou assim. E o Bahia do Jorginho foi derrotado em casa pelo Palmeiras, ó, jogada do Barcos e o gol do Betinho. Betinho, uma pena para o Bahia, que vinha muito bem, né, que era o melhor aí da temporada até o momento. Exatamente, no segundo turno, isso. Fluminense e Grêmio, Elano fez 1x0 cobrando falta, 1x0 pro Tricolor Gaúcho. Jogo disputado no Rio de Janeiro, né, aí o empate, Digão, empatando pro Fluminense. Jogo lá no Engenhão. Fluminense chegou a virar esse jogo, né, e depois você deu empate. Virou, Rafael Sobbs batendo de longe, de fora da área. 2x1, Fluminense. Não deu pro goleiro Marcelo Gróin. 30 mil pessoas no Engenhão, hein, bom público. Ah, mas por favor, né, tá se desenhando aí o campeão brasileiro, se o público não for acompanhar o jogo do Fluminense, não dá, né. E aí, na falta cobrada pelo Léo Gago, o Zé Roberto empata, 2x2. Ó, rebote do Diego Cavalieri e o Zé Roberto empatando o jogo, 2x2, placar final, Fluminense e Grêmio lá no Engenhão. Tá a caminho, né, tá a caminho do título Fluminense.